Olá, boa noite. O meu nome é Yolanda Menino e eu sou a mãe do Santiago, Santiago David Menino Edwards. Foi roubado com 5 dias de vida e hoje tem 22 meses. O Santiago foi roubado pelos serviços sociais ingleses para um crime que eu hoje sei e muitos dos portugueses neste momento conhecem também, graças ao meu filho, o nome chama-se Adoção Forçada. É um crime que pelos vistos tem sido feito já há muitos anos e muitas autoridades o reconhecem e vão pedindo perdão. Em 2012 a Inglaterra pediu perdão, a Austrália e a própria Primeira Ministra já pediu perdão. Muitas das mães solteiras eram-lhes entregues documentos obrigadas a assinar para lhes retirarem as crianças ainda à nascença. Mães solteiras não tinham os mesmos direitos que mulheres casadas e, portanto, não tinham o direito a ter os seus filhos. Estes filhos eram-lhes roubados à nascença e entregues para a adoção. Em Portugal, estou orgulhosa do meu filho. É graças ao meu filho que os portugueses têm conhecimento que existe um crime de adoção forçada que é praticada no século XXI. Os serviços sociais mascarados de proteção de crianças escrevem relatórios falsos, usam tudo e abusam de tudo para que possam retirar crianças de famílias pobres, de famílias em Inglaterra, de famílias imigrantes, loiras e de olhos azuis, porque são esses os critérios de quem quer adotar. Este crime é efetuado mundialmente e são poucas as mães que conseguem superar o sofrimento e enfrentar a dor e denunciar. Em Portugal, é graças ao Santiago que hoje os portugueses têm conhecimento que é feito a adoção forçada. Várias mães, hoje em dia, ao falarem, ao denunciarem, os jornalistas já acreditam nelas que existe a adoção forçada. E vários crimes destes têm vindo a público em Portugal e desde que o Santiago foi retirado, eu não parei de ouvir na televisão vários crimes de adoção forçada, especialmente num canal, a SIC, no programa da Júlia Pinheiro. São imensos os casos de mães e pais que veem os seus filhos serem retirados com mentiras. Posso vos dizer que, pelo que leio, amanhã, dia 11 de dezembro de 2017, vai-se iniciar uma nova história em Portugal. Uma investigação que foi feita por duas jornalistas da TV, uma investigação que, segundo o que está escrito, teve sete meses de investigação e, mais uma vez, vai-se desmascarar um crime de adoção. Eu, para alguns que não veem televisão, vou passar a ler o que está para que vocês decidam se amanhã querem saber a verdade ou se preferem, como muitas pessoas, ter os seus filhos ao seu lado e ignorar. Eu sei que, muitas das vezes, não ter conhecimento é melhor e feliz é o ignorante. Mas até que ponto é que podemos, pura e simplesmente, não fazer nada? Até que ponto é que não somos responsáveis por permitir que estas coisas aconteçam ao não fazer absolutamente nada? É que, por exemplo, quando eu denunciei, quando eu falei, quando eu quis mostrar vídeos meus, eu tive algumas mães a dizerem que não consegui ver tudo até ao fim. Ainda há muito pouco tempo, ainda há muito pouco tempo, um indivíduo que é conhecido no meio pelo mestre, foi agora desmascarado e estuda legadamente, claro. Desmascarado porque é presidente, é dono de instituições privadas de crianças, onde recebe pelo governo mil euros por cada criança. Um indivíduo que é juiz e, portanto, até que ponto é que este indivíduo não tenha a capacidade de retirar crianças em tribunais e depois, em causa de interesse próprio, ter crianças nas suas instituições. Em Inglaterra existem famílias de acolhimento. Em Portugal não dá para sobrar para outras famílias, porque pelos vistos tudo isto está entre juízes e advogados e foi assim que foi denunciado numa reportagem de investigação na RTP1. Não faz muito tempo. Ou seja, muitas mães preferiram não ver essa investigação porque não tiveram estômago. Eu convido a todas as pessoas que têm os filhos ao lado, no sofá, que sabem onde o filho está a dormir, que sabem com quem o filho está, que sabem a personalidade do seu filho, que sabem a cor dos olhos do seu filho, que sabem as coisas que o seu filho mais gosta ou menos gosta. Eu convido a todos estes que tenham tido o prazer de conhecer os seus filhos. Eu convido-vos a verem os tantas mães, tantas mães, a quem lhes é tirado a coisa mais nobre da vida, a dizer-lhes tirado a coisa mais melhor da vida, que é tirarem-nos os nossos filhos. Uma das coisas que eu podia pôr na mão no fogo e saber que iria sempre ser era ser mãe. Nunca soube o que queria fazer de profissão, mas sempre soube que ia ser mãe. Sempre soube que queria ser mãe. Mas foi a coisa mais bonita da vida que me roubaram. O meu filho tem 22 meses e eu, ainda hoje me perguntaram se eu não sei onde está o Santiago e a minha resposta foi aquilo que eu sei do Santiago e aquilo que você sabe. Absolutamente nada. Amanhã, a TVI vai dar uma investigação sobre adoção de crianças portuguesas que foram roubadas às mães na nascença, à nascença e foram enviadas para o estrangeiro. Posso-vos dizer que ontem foi feita mais uma investigação e foi evidenciada mais uma investigação na TVI a quem eu quero dar os meus parabéns. À pessoa a quem fez a exposição e denunciou uma associação portuguesa onde a presidente, o filho e o marido alegadamente viviam uma vida de milionários. parabéns à pessoa a quem saiu da associação e pura e simplesmente não ficou satisfeito apenas ao sair da associação e fez a denúncia. Eu julgo que todas as pessoas que trabalham nas instituições, todas as pessoas que trabalham em todo o lado e todas as pessoas que passam por crimes e veem crimes a acontecer e a nada a fazer que tomem consciência que a responsabilidade é de todos nós. Porque o mal não é de quem faz mal. O mal não é dos corruptos. O mal é de quem consente que os corruptos não sejam condenados. se nós sabemos que os juízes, nós sabemos que a justiça, nós sabemos que há advogados, nós sabemos que há corruptos em todo lado. Sabemos que existem criminosos em todo lado. mas cabe-nos a nós fazer o correto. E mais que tudo, cabe-nos a nós ensinar aos mais novos, aos nossos filhos, o que é o correto e o que é o incorreto. Que pais somos nós quando nós não ensinamos aos nossos filhos que devemos lutar pelos direitos dos nossos filhos. Quando nós não lutamos pelos direitos dos nossos filhos, não estamos a ensiná-los o que é o correto. E já, e, quero-vos dizer também que é extremamente importante dizer aos nossos filhos que há pessoas más. Que há pessoas que apesar da gente ver que têm dois olhos, um nariz e uma boca, mas que por dentro não são da mesma espécie nem que eu, nem das pessoas que me veem a mim. Porque as pessoas que me seguem não são pessoas quaisquer. São pessoas que apoiam o Santiago, que me querem bem a mim e que querem o Santiago de volta. Eu a todos vocês dou-vos os parabéns porque após 22 meses continuam aqui comigo e sem vocês a minha caminhada seria muito mais difícil. A todos vocês eu vos quero dar os parabéns porque o Santiago sem vocês seria mais pobre. O Santiago é um menino extremamente rico porque esteja onde ele estiver ele recebe o nosso amor. Eu prometi ao Santiago que eu o traria para casa e prometo-vos a vocês que eu vou aqui continuar. Peço-vos desculpa por quando eu me vou abaixo e por quando eu me sinto triste e obrigado a todos vocês pelas mensagens de carinho e de força e de encorajamento que me dão. Hoje eu vim aqui para vos ler o que vou ler agora. Luso.pt Crianças portuguesas levadas para o estrangeiro por bispos da Iurda. A estação de Quea Luz de Baixo inicia esta segunda-feira dia 11 de dezembro. O resultado de sete meses de investigação das jornalistas Alexandra Borges e Judith França a uma rede de tráfico internacional de crianças em Portugal que envolve a Igreja Universal do Reino de Deus e Urd. A Igreja Universal do Reino de Deus tinha na década de 1990 um lar ilegal de crianças em Lisboa de onde desapareceram vários menores roubados às suas mães. As crianças eram entregues diretamente no lar à margem dos tribunais por famílias em dificuldades e acabavam no estrangeiro adotadas de forma irregular por bispos e pastores da Igreja. Quem o diz é a TVI em comunicado. É esta a conclusão de sete meses de investigação das jornalistas Alexandra Borges e Judith França. O resultado poderá ser acompanhado a partir desta segunda-feira na primeira série informativa da Estação que é a Luz de Baixo. São dez episódios a emitir todos os dias úteis a seguir ao Jornal 18. Na nota enviada às redações o canal refere que em O Segredo dos Deuses se mostrará como Edir Macedo líder máximo da IURDA está envolvido nesta rede internacional de adoções ilegais de crianças e que os seus próprios netos são crianças roubadas do lar universal uma instituição que à época fazia parte da obra social da igreja. As jornalistas Alexandra Borges e Judith França descobriram as mães a quem roubaram os filhos que falam pela primeira vez. No Facebook o canal abriu uma página pública com o mesmo nome desta série na qual pede partilhem e ajudem a fazer justiça às mães a quem roubaram os filhos e a revelar este segredo dos Deuses. A imagem é de Ricardo Ferreira Nuno Ascensão Romeu Carvalho João Pedro Matoso Alexandre Vieira a edição de Miguel Freitas e o grafismo de Paulo Trindade Sofia de Bottom e João Nunes Texto Ana Filipe Silveira Fonte NTV Para quem vê a televisão TVI amanhã 11 de dezembro até 22 de dezembro até 22 de dezembro na TVI depois do tênis jornal Para quem não vê televisão eu faço a intenção de gravar isto e depois de publicar Para quem vê televisão para quem tem filhos para quem não tem filhos acho que todos 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 nós todos nós devemos saber daquilo que certas pessoas que andam vestidas no meio de nós que têm dois olhos um nariz e uma boca que parecem ser pessoas e que andam à nossa volta que são tão más que são tão podres e não posso dizer mais o que reineiro na realidade sinto mas que têm capacidade que conseguem retirar as crias às mães e enviar para a adoção para sabe-se lá para onde para o quê e para quem lembrem-se quando tentam tirar um gato a uma mãe gata quando tentam tirar um animal a uma mãe animal vocês vejam as garras vocês não imaginam a minha reação quando me roubaram o Santiago a única coisa que eu vos posso dizer é que as pessoas que estavam comigo não sabem até hoje como é que eu não fui presa tinha dois polícias junto de mim tinham armas e por fora estavam seguranças do hospital quando eles nos vêm roubar os filhos vêm com a polícia vêm com seguranças vêm com tudo para as pessoas que não acreditam que ainda duvidam após 22 meses da denúncia do Santiago ter sido feita e para aquelas pessoas que ainda apontam o dedo às mães a quem viram os filhos roubados eu a única coisa que eu digo é cuidado 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 porque a vida dá voltas o mundo é redondo não se deve cuspir porque o cuspo cai-nos no nariz minha vida estava planeada e tinha sonhos e posso-vos dizer que o meu calendário está parado a 5 de fevereiro de 2016 tenho o amor dos meus pais tenho o amor da minha família são esses que me apoiam diariamente tenho o vosso amor e tenho as vossas palavras e tenho o vosso carinho e são vocês que me apoiam ao Santiago eu fiz uma promessa e eu sei que eu vou cumprir a única coisa que eu peço é não sejam indiferentes não sejam indiferentes porque eu não fiz mal nenhum ao Santiago o Santiago tem mãe tem avós o Santiago tem pai o Santiago tem família no entanto ao Santiago está-lhe a ser negado amor e todos os seus direitos as autoridades portuguesas foram avisadas foram comunicadas e até pessoalmente e eu tive o cuidado que isso fosse gravado pela televisão portuguesa nada foi por acaso no entanto nada foi feito e inclusive da parte do governo português até foi dito que os avós do Santiago nunca o quiseram como é possível há 22 meses que eu espero pelo meu filho e aqui continuarei por amor ao Santiago eu não vou desistir por amor ao Santiago eu sei que eu o voltarei a ter nos meus braços muito obrigada a todos vocês por todo o vosso apoio desejo-vos uma feliz semana e peço-vos não sejam indiferentes porque nunca se sabe quando o mal nos entra pela porta a nós à nossa filha à nossa sobrinha à nossa neta à nossa amiga porque quem tem um utro e quem pode neste momento procriar está neste momento em perigo porque pode não desaparecer mas existe sim uma guerra vejam a quantidade de pessoas que dizem que querem adotar nos dias de hoje após tantas mães terem denunciado que os seus filhos foram roubados para a adoção usando mentiras e nos dias de hoje sabendo que existem instituições a viver à conta de crianças que são roubadas para a adoção até que ponto é que se pode tolerar que existam pessoas que venham a público dizer que querem adotar e que são pró-adoção eu era pró-adoção hoje eu não sou porque o meu filho foi levado para a adoção e existiam papéis para o adotar praticamente mal ele nasceu o Santiago foi levado para uma rede de tráfego de adoção e eu não sei absolutamente nada do Santiago a única coisa que eu sei é que usaram mentiras contra mim e isso mesmo está escrito por um juiz no processo fizeram-o a mim fizeram-o a outras mães outras mães dizem precisamente igual por isso eu sei que existe uma guerra à merda eu sei que existe neste momento quem está pró-adoção quem publicita a adoção lamento que existam pessoas que não conseguem procriar lamento lamento profundamente mas peço-vos até que ponto é que se pode querer adotar uma criança sem saber na realidade se essa criança está a ser roubada ou não aos pais nunca já mais vão dizer aos pais adotivos que essa criança foi roubada mas sim que os pais maltratavam a criança que os pais não criaram a criança bem que não tinham condições que havia violência doméstica e isto é aquilo nunca já mais vão dizer aos pais adotivos que a criança foi roubada obrigada a todos uma boa noite uma boa semana não ponham a cabeça na areia enfrentem a realidade não vamos ser indiferentes por favor vejam do que o homem e quando digo o homem não é o homem masculino o ser humano é capaz obrigada a todos e uma boa noite beijinhos